E Marcos Felipe pode estar saindo do time do Bahia, pelo menos são rumores que estão acontecendo e ele pode jogar no futebol holandês. Já, ó, jogo contra o Mirassol, o Yuri Alberto quer só saber de meter gol. O cara tá numa fase espetacular. O mercado aí já tá bombando e cês tão ligados que hoje, ó, tem jogo com o Mirassol, depois vamos encarar o Cuiabá na sequência. Já, janelinha aberta, já temos um goleiro pra chegar, o argentino Gabriel Arias e também o Soteudo. Ponta esquerda aí que vai ajudar demais esse time. Eu acho que vai melhorar muito a nossa capacidade de fazer gol. Mas a gente tem que ficar ligado também na defesa. Não só um grande goleiro como esse do Racing, mas de repente um lateral, um zagueiro, dá uma melhorada aí. Talvez até no meio campo com os meias de ligação do nosso time. Depois do último episódio, a gente deu uma melhorada boa. Vencemos duas seguidas no Brasileiro e subimos aí já pra décima segunda posição. Saímos ali de ameaçados, né, na última posição antes da zona. E agora é olhar pra frente porque o G7 tá ali. O campeão da Copa do Brasil foi o Flamengo, por isso tem sete vagas pra próxima Libertadores. E na atual, a gente tá nas oitavas de final. E no primeiro jogo, acabamos empatando e não foi um resultado bom, né. Já que era na Arena Fonte Nova, vamos jogar contra o Libertar no Paraguai, valendo vaga nas quartas. Time que vai começar o jogo é esse aí da tela. Tem o Bruno Henrique, tem o Yuri, mas o Everton Ribeiro tá muito pra baixo. 5% de condicionamento é a seta total pra baixo que se diz. E vamos colocar lá o Biel pro jogo. E já falamos aqui ao vivo da Arena Fonte Nova no melhor patch já feito na história pra PES 2021. Olha só como é maneiro o túnel de acesso todo no estilo do seu time, não é só do Bahia. Tem todos os times aí da Série A, Série B, tem times da Série C, Série D, tem times lotados aí da América do Sul, vários campeonatos. Tem times da Europa, obviamente, todas as principais ligas do planeta e até aquelas meia boca. Tem também a Liga Árabe 100% nesse patch, é algo extraordinário. Adquira ele aí pelo link da descrição. Vamos lá, me segue no Instagram, geraçãogamer2 e 3, meus outros canais do YouTube. E tem o patch e também o option file pra PES 2021 e também na versão de PS4, PS5, tem até do PES 2020. Já tem boa bola aí pro Gilberto, ele domina na moral. Vem saindo o Jean Lucas. Olhou pro meio, tá de boa o Léo Cittadini. Vamos carregar aí pro meio, o time do Bahia tá vindo de uma boa fase aí do último episódio. Obviamente a gente quer manter essa parada e quer buscar mais vitórias. Só não pode fazer essa burrada que eu acabei de fazer. Errar um passe idiota e ainda de quebra fazer a falta pra matar o contra-ataque. Aliás, olha aí o Juizão com sua passe real aqui no patch dos malucos. Os caras são fora de série, véi. Esse jogo é completo demais. Júri Alberto, chamou o Jean Lucas. Bola aí pro Biel. Vem de tabelinha com o Yuri. Já passou o Biel, pediu na velocidade. Vai chegar, vamos lá, Biel. Linha de fundo. Arrastou, rolou pro Yuri Alberto. É gol do Bahia. Gol de Yuri. Mais um do artilheiro do time baiano na temporada. Um homem gol. O miteiro. Não é o Everton Ribeiro. É o Yuri Alberto. Sem chance pro Muralha. Tem tentativa de bola ali nas costas do Marcelo. Ô Marcelo, mas tá com o pé agarrado. Afundou a chuteira na grama, véi. Parece que ele tá jogando aqueles gramados que atolam, sabe? Não sei se na cidade de vocês tem isso. Na minha tinha demais. Se andava, corria na grama, afundava o pé. Não aguentava correr. Foi o que o Marcelo fez. E o Bahia já vem pro ataque com o Gilberto. Vamos que vamos. Tem 4 ou 5 jogadores ali na frente. É pra matar o jogo já no primeiro tempo. Se acertar e se passe, né, BH? Se acertar e se passe. Defesa intercepta ali. Marcelo ganha no alto. Volta pro Mira. Lançamento. Marcos Felipe. Já pega e vamos sair. Vamos lá, time. Solta essa bola no Gilberto. É nesse esquema do moleque doido. O Gilberto carrega de novo. Tem o Bruno Henrique. Tem o Cauli. O Cauli domina. Rola pro Yuri. Ajeitou pro BH. Vai carimbar. Devolveu no Cauli. Vamos lá, Cauli. E pra fora. O craque da camisa número 8. Teve a segunda melhor chance do jogo. Só perdeu pra chance que saiu o gol do Yuri Alberto. Mas com um chute maneiro. Ganhou ela no alto. Sobrou pro Eduardo. Mandou mais uma pro Isaac. Essa bola morre em tiro de meta. O primeiro tempo vai pro saco. E a gente tá vencendo. É o que importa. BH27. Liga o modo turbo. Vamos lá, Bruno Henrique. É pra correr, moleque. Tem marcação ali. Tem o Marcelo passando. O Bruno Henrique vai pro fight. Passou no drible e no talentinho. Marcelo faz o giro. Toca pro Biel. Pode carimbar. Limpou também. Caprichou. Bola colocada, hein. O time tá inspirado aí no segundo tempo. Só indo pra jogada individual. E tá dando muito certo. Cortezinho do BH. E esse do Biel. O chute ali pegou na barreira. Mas ia pra rede, hein. Muralha não ia pegar essa. Aí o Cauli na cobrança. Levantou ela pro Joaquim. Escorou pro meio. Passou do Yuri. Ele tenta pegar ali. Não consegue. Bola volta. Marcelo. Manda pra baguncinha. Defesa do Mirassol. Tira. Mas a gente tá dominando o jogo, pai. O time não quer saber. Não quer dar sopa pro azar. Cittadini pro Cauli. Ajeitou. Tentou tocar. Ficou marcado. Volta no BH. Adianta ela pro Cittadini. Dele pro Marcelo. Cittadini tá ali de novo. Tem espaço. Agora já era. Agora já era. Entreguem o gol. Entreguem o gol. Entreguem o gol. Que o Bahia tá, ó. Fulminante. É gol do Tricolor Baiano. É de Biel. Camisa número 7. Só na mano. Só na cautela. Na tranquilidade. No passezinho. Daquele jeito. Que bola do BH pro Biel. Aí é o entrosamento dos dois pontas do time hoje. Galera. Muitas pessoas pedindo aí o Biel como titular. O Everton Ribeiro tá caindo overall. Mas o Miteiro joga muito também, né? É difícil. Mais uma primeira bola cruzada. Marcelo tirou. Eu não sei porque eu levantei a mão, né? Porque, obviamente, é escanteio. Vamos mexer nesse time. Sai o Cauli. Vamos lá de Renatão. Cadê o Renatão? Vai pro jogo. BH, véi. BH cansado. Vamos meter o Juba. Juba jogando muito. Marcelo. Marcelo vai pro saco. Vai Rian Carlos. E, cara, mais quem? O Gilberto tá com o cartão amarelo. Vamos tirar ele também. Vai de Igor Vinícius. Vamos fazer a última alteração também. Dá um descanso pro Yuri. Já meteu o dele hoje. Vai Everaldo. E aí vai ter bola na área, hein, molecada? Tem no esqueminha. O Quest tá tirando essa parada. Na sobra a gente ajeita. Olha o talento. A fase é boa. O time rende, irmão. O time rende. Esticada na moral pro Juba. Já vem carregando. Olhou ali na frente o Everaldo. Ele domina. Renato Augusto pede. Recebe. Tem espaço. Cabe um foguete. Bateu. Muralha pega. Juba. Penalty. Penalidade máxima. O VAR tá checando o lance. Mas não tem como, né, pai? Não tem como você falar que esse lance aí não foi penalty. Se liga. Muito penalty. A gente deu um cortezinho com o Juba. Tirou o marcador. E vai pintar o terceiro, hein? Terceiro será. Everaldo pediu pra bater, velho. Mas o melhor cobrador é o Renato Augusto. Ele vem pra bola. Ele vem pra danada. Capricha nela. E vai encher o pé. Vai ser uma sabucada. Renato Augusto. Muralha pegou. Ave Maria, né? Chutamos certinho. Forte pra caramba no canto. Mas olha a defesaça do danado, hein? Ele não pegava isso no tempo que jogava no meu Flamengo. Vamos lá, Renato Augusto. Bola na área. Joaquim! Não! É Jean Lucas! Gol do Bahia! Não adiantou a defesa do Muralha. Não adiantou. Três, mano. Sapeca mais um. Bahia atropelando o Mirassol. Era pra ser a lógica, né? Jogando em casa, Mirassol disputando aí pra não ser rebaixado. A gente não pode dar mole. O jogo tá tão fácil pra gente que tô achando que vai sair mais gol, hein? E saldo aqui pode ser importantíssimo. Vem o Renatão. Renato Augusto rolou pro Everaldo. Ô, Everaldo. Que domínio quadrado, mano. Já tem o Mirassol aí no ataque, hein? Diego Gonçalves. Boa defesa do Bahia. Bora, Bahia. Tentou passar, hein? Não passou. Volta pro Mirassol. Vai chegando o Igor Vinícius. Pegou a danada. Sapeca lá na frente. Vamos que vamos. Naquele esquema. Boa, Juba. Aí o Everaldo já viu o Biel meter um três dedão nela na moral. Tá fechando o Juba. Bola pro Juba. Era pro Juba. E quem bate aí o Renato Augusto. Mais uma venenosa pro Jean Lucas. Ele ia fazer de novo, irmão. Bola voltou. Biel. Posição legal. Tá dominando ali dentro da área. Rolou ela pro Juba. Acertou. Tapa pro Jean. Tem marcação pedindo. Luciano Juba. Muralha. Tá fácil, velho. Esse jogo tá fácil. Tem o Mirassol tentando descontar. E descontou. Aí quando eu falo que eu tinha que contratar um novo goleiro. Muitas pessoas comentam. Ah, mas o Marcos Felipe, ele salvou muitas vezes. Salvou, cara. Isso aí eu tenho que assumir. Mas a maioria das vezes, ó. Ele dá um delay eterno, cara. Essa bola não dava pra pegar realmente. Só que ele salta um ano depois do cara ter chutado a bola. E após essa vitória, mano. Faltando só mais um joguinho antes da chegada do sorteio. Do bicho vai pegar de vez. A gente sobe pra décima primeira posição de momento agora, ó. Mano, três. Três pontinhos do G7. Só bora. Vamos acreditar. A gente vai garantir essa vaga. Depois a gente pensa até além, né. Uma pré-libertadores seria pouco pra esse time. Lembrando que a gente tá nessa liberta também. E vamos lutar pelo título. Olha o Marcos Felipe aí. Felizão da vida. Daqui a pouco vai ficar triste que vai virar banco no nosso time. Sobre o Thaliska, galera. Viu que a gente tentou ele no último episódio. Mas infelizmente o Thaliska recusou. E a grande realidade é que a gente precisa fazer grana pra essa janela. Quando abrir a gente ter dinheiro, né. Então o Marcos Felipe tá ali. A gente já vendeu o Danilo. Vou manter o Renato, obviamente. O Marcos Felipe. Renato Augusto, obviamente, também a gente vai recusar. Rian Carlos recusa. Everaldo. Everaldo de... É assim não, hein, véi. Everaldo, de repente, a gente pode até negociar o cara. Mas o valor que mandaram aí pra ele é bem abaixo do que ele tá valendo. Posso pedir uma grana, hein. Vou tentar o máximo aí, ó. Que é o que ele tá valendo. 3 e 300. Se mandarem essa, a gente aceita. O Cittadini não vale a pena vender por enquanto. Jean Lucas, óbvio, a gente vai ficar com ele. O Caule nem a pau que a gente vende. Apesar da oferta dele ser a melhor, né. Mas é ídolo aí do Bahia e joga muito no nosso time titular absoluto. E aqui estamos pra encarar o time do Cuiabá. A parada é direta e reta. A Arena Pantanal. A gente vai meter o pau no time deles. Vamos vencer, cara. Tem que buscar vitória de sequência. Seria a quarta seguida pra esse time embalar de vez aí na Série A. E chegar forte pro jogo decisivo da Libertadores. Tem bola do Cuiabá. O toque ali no Sobral. Ih, rapaz. Quase que eu matei ali um pênalti com Cuesta. Recupera ali o Marcelão. Vamos sair com o BH 27. 27. Já perdeu. Olha lá no Jean Lucas. Toca com o Cittadini. Já tem o Marcelo passando. Ele toca no BH. Agora sim com o Marcelo. Vamos ver se a gente acha um espaço aqui, ó. Marcação dele. Está chegando o Bruno Henrique Tadicaô, né. Ele escondeu lá na frente ao invés de passar na lateral pra receber o lançamento. Mas deu bom. A gente recupera. Bola pra ele. Everton Ribeiro. É por isso que ele é titular desse time. Golaço. Gol do... Do Bahia. É isso aí. Do Everton Ribeiro pro Bahia. Nessa bola dividida o Bruno Henrique toma. O Yuri ajeita. E o Everton Ribeiro manda no ângulo de canhotinha. O Cittadini já sai pro Marcelo. O time tá bem hoje, hein. Tá concentrado. Tá tudo fluindo. Tá na moral. Vamos caprichar, Cauli. Olha essa bola pro Bruno Henrique. Vem batida direta. Espalma, Walter. Volta no Everton Ribeiro de voleio. Ah, se fizesse eu parava, mano. Se ele fizesse esse gol, eu parava o vídeo aqui. Próximo episódio a gente ia continuar a partir desse momento se ele acertasse esse voleio. Meu Deus. Tem bola tocando, chegando. O Cuiabá tocou no meio da bagunça. Para, mano. Olha o gol que a gente tomou, velho. O Isidoro meteu bola na rede. Olha a disputa, mano. Chegaram dois. O Jean tirou, mas acabou tocando à frente. Aí o Victor Cuesta tentou resolver, mas já era. Já era. Marcelo falhou feio. Tentou puxar o Cleisson. Batida ali. Ah, mano. Isidro Pita. Eu falei que era Isidoro. É o Isidro Pita. Quase fez ali no rebote. Voltou de novo o Marcos Felipe. É, velho. É tudo emocional. A gente estava dominando o jogo. Tomou um gol bobo. Quase tomou a virada. E o Cuiabá cresceu na partida e está vindo com tudo. Olha só a pressão. Os caras estão todos no ataque ali. Arriscando também, né? Porque se a gente armar o contra-ataque aqui, já era. Olha o Pita. Bateu, defendeu. Marcelo. Vamos sair rápido do time. Bota essa na frente. Vai lá, Cittadini. Toca. É naquele esquema. É naquela pegada. Vamos ter o último ataque do primeiro tempo. Vem o BH. Tocou. Tocou. Passou. Vai, Bruno Henrique. Passa não. Demorou demais. Aí o Everton Ribeiro está pedindo. O Yuri limpou. Tocou para o Caule. Caule olhou na ponta. O Gilberto passando. Vamos no esqueminha para a linha de fundo. Prepara ali. Não tem como. Na hora de cruzar o zagueiro, já chegou tirando. Bola para o Cuiabá chegar. Vamos lá para bloquear esse chute. Ah! Ah, o Marcelo, mano. Olha o Marcelo, velho. Pelo amor de Deus. Dá um pedala robinho nele. Não é um tapinha de leve, não. Caraca, olha só. Ele foi ajeitar. Dominou na sola do pé. Empurrou lá para o gol. Tem contra-ataque. Tem bola para o Miteiro. Vamos lá, Everton. Vamos lá, Everton. Ih, cara. Acabou o gás. Perdeu. Conseguiu o giro ainda com ele. Ah, não dá, velho. Está cansado o Everton Ribeiro. Velocidade ali não dá para ele. E olha só o que acontece. Vai dar um contra-ataque ainda para o Cuiabá. O Pita carrega. A gente tenta bloquear. Derrubei o meu companheiro ali. Mas segue o fluxo. Sobrou para o Bruno Henrique, hein. Sobrou, rapaziada. Vamos lá. Aciona esse contra-ataque para o Yuri. Ele está com muito mais gás que o Everton Ribeiro. Domina e olha. Olha na entrada da área. Bruno Henrique preparando, rolando para o Everton. Foi falta. E ele não deu, né. Nem vantagem ele ameaçou. Era bola normal, segundo o juiz. Fizemos o gol aí com o Everton Ribeiro. Mas ele estava muito, muito impedido. Hora de mexer no time novamente para buscar a vitória. Vou botar o Biel improvisado na esquerda, hein. Vou botar ele naquele esquema e vou inverter. O Juba vem para a direita. O Yuri, mano. Eu vou manter o Yuri. O Caule cansado. A gente vai de Renato Augusto. Olhando os laterais de novo, né. Sempre cansam. Vai lá o Rian. E também no lugar do Gilberto Igor Vinícius. Escanteio. Bola na bagunça. Pita de novo. Três, mano. Três a um. Não adianta. A gente dominou, cara. Até fazer um a zero teve a chance do segundo. Mas aí o time só foi tomar aquele empate idiota. Que matou. Acabou. Olha o gráfico que maneiro ali. As forças d'água dentro do gramado, velho. Biel carrega. Passou ali o Rian. Ele preferiu no Yuri. Devolveu para o Renato no contrapé do Renato Augusto, mano. Não era nada. Hoje não era para dar certo. Perdemos. Fora de casa. Vitória aí do Cuiabá. E tá aí o Soteudo chegando. Sendo apresentado ao time do Bahia. O baixinho é muito bom de bola. Vocês estão ligados. Agora vamos ver se ele vai dar certo ou não no nosso time. Aí, mano. Pôs aí para a foto com o Rogério Senne. Soteudo. A nossa esperança aí para esse ataque desandar. E, de repente, segurar muita bola lá no ataque vai ajudar também a defesa. Objetivos para a temporada. A diretoria tá reavaliando. E já tá metendo o ferro ali no Rogério Senne, né? Décima segunda posição. Chegou aí também o nosso goleirão. Já vamos dar a número um para o Gabriel Arias. Ele já começa, obviamente, como titular. Bruno Henrique também vai para o banco. Não sei se eu negocio o Juba ou se eu jogo com ele como lateral, né? De repente, eu posso vender o Rian. O Juba, na vida real, joga como lateral esquerdo. E ponta, né? Joga nas duas, mas, atualmente, ele tá jogando mais como lateral. Então, vamos fazer esse esquema. Por esse motivo, já vamos aqui em negociação, ó. Tem renovação de contrato também. Vamos renovar o do Cittadini. E, cara, o do Cuesta também, obviamente. Apesar dele tá falhando bastante. Mas, agora, o Rian, cara. Temos oferta para ele. E eu já vou aceitar, ó. Vamos dispensar ele. Joga com o Juba de lateral. O Bruno Henrique vai ser o ponta reserva do Soteudo. Vou tirar o número 7 do Biel, porque o Soteudo é o titular, cara. Me entendam aí os torcedores do Bahia. Vamos dar 7 para ele. E, para o goleiro, a gente dá o número 1. Só lembrando que, no nosso orçamento, tô botando tudo para a gente receber ali em orçamento de transferência. E pagando tudo de salário. Para a gente dar uma regulada aí nos nossos orçamentos. E, de repente, ter grana para buscar mais jogadores agora. Renovar também o contrato aí do Marcos Felipe. Vai ser um bom reserva aí para o time. Luciano Juba tem oferta. Todas essas aí eu também interrompo. E surgiu mais uma. Agora, para o Marcelo, ó. Também 6,600. O Flamengo tá querendo. Mas, a gente também recusa. Recusaram a oferta aí do Everaldo, que a gente tinha pedido 3,300. Agora, tem o Feyenoord oferecendo 2,300. E eu não aceito, mano. É os 3. E, olhe lá, a gente vai pedir até mais. Santos querendo trazer o Bruno Henrique de volta. Mais uma oferta que a gente interrompe. Aliás, cara. Vamos ver o que vai dar para fazer aí. Mas, eu acho que os jogadores que a gente tem atualmente, eu não vou negociar ninguém. O que podemos fazer, obviamente, agora, é buscar mais reforços. Vamos lá, então. Estreia do Soteudo. E é na Arena Fonte Nova. Jogo dificílimo contra o Fluminense. Mas, agora, dá para ter uma noção se o time vai melhorar, né? Com um novo goleiro e com um ponta esquerda ali mais jovem, entre aspas, né? O Bruno Henrique estava bem veterano. O Soteudo não é nem uma criança, apesar do tamanho. Mas, é mais novo. Vamos ter duas opções fortes ali. Bola para o Everton! Já está dando bom, hein? É gol do Bahia! Gol dele! É, Everton Ribeiro! Camisa número 10. Recebeu esse tapa e meteu lá na rede. Cruzamento do Gilberto veio na moral também, né? Na medida para o Niteiro. Aí, o Arias já bate o tiro de meta. É um goleiro que tem qualidade, ó. Já deu para ver a saída de bola dele. É boa. Vamos ver se a gente consegue aproveitar também na temporada esse passe que ele tem. Everton Ribeiro para o Caule. Já apareceu ali Soteudinho. Vai para cima deles. Ameaçou ir para lá. Puxou para cá. Limpou bonito. Olha o Soteudo. O cara é bom! Já partiu ali para cima. É muito liso. Ele por ser baixo, mano. Ele é ágil. Volta a bola aí para o Bahia também. Só que desse jeito não, né, Joaquim? Volta para a zaga. O Bahia já bate ali o tiro de meta para o Gilberto. Vamos aproveitar esse lance, hein? É inversão de lá e de cá botar o Fluminense para correr atrás da posse de bola. Adiantou ela para o Caule. Já aparece o Gilberto. Está 1x0, mas a gente segue ofensivo. Everton Miteiro. Passou o Soteudo do Yuri e tentou. Ah, cara! Era para passar entre as pernas do zagueiro do Fluminense. Everton. Aí o Yuri Alberto dominou. Passou o Soteudo. Bola meio atrasada nas costas para ele. Soteudo não perde. Limpa o lance. Rola para o Marcelo. Cruzamento para o Caule. Tira a defesa. Volta com o Fluminense. Opa! De olho no cano. Tentava o passe ali. A gente recupera. Vai o Bahia de novo. Vamos para o fight. Aí Soteudo. Para cima deles. Deu uma penteada. Ninguém veio. Ele tocou. Vai, 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 Bahia. Boa bola no Everton. Tentou girar. Demorei, cara. Ali era só para limpar para o lado e bater para o gol. Everton Ribeiro. Corre na linha de fundo. Nino marcando. O Everton olhou. Cruzou. Fechado para o Yuri. Palma! O goleirão do Clusão. Era a chance do 2 a 0. Deu tapa ali na frente. Cittadini. Tem o Marcelo pedindo bola com ele. Vamos lá, Soteudo. Vem com o pai. Toma essa. Vai para cima. Soteudo limpou. E falta nele. Cara, se vier quente, vai tomar toda hora. E na falta está o Everton Ribeiro. Vamos caprichar, Miteiro. Capricha nessa bola. Vem para a batida. Desviou. Desviou no último da barreira. O Fábio não ia pegar, moleque. Bola cruzada. Tirou o Joaquim. Ela sobra para o Cauli. Vamos lá, Cauli. O Cauli botou na frente para o Everton. Tem o Soteudo pedindo. Ah, pegou na nuca do Marlon Santos. Volta ainda com o Soteudo. Espera ali o Marcelo. Toca e passa. Vai lá, Soteudo. Toma que é tu, irmão. Vai chegar antes. O zagueirão vem doido, mas não pega não. O Soteudo é liso. Carrega, ajeita para o chute. Preferiu o passe. Jean Lucas vai bater. Ah, não, cara. Tentei limpar para o lado. Boa. Adiantou o Soteudo, Soteudo. Yuri. Yuri para o Everton. O Miteiro ajeita para o Gilberto. Vem chumbo grosso na trave. Está sem goleiro. Está sem goleiro. É rede. Gol do Bahia. Gol de Gilberto. Dois. Dois a zero. Nessa jogada aí com o Miteiro. Já tocando. Gilberto na trave. Nas costas do Fábio. Que sorte que essa bola não saiu, hein. Dois a zero. Acho que o time vai melhorar, mano. Ainda não teve nenhum teste aí para o Gabriel Arias, né. Nosso novo goleiro. Mas o Soteudo já mostrou que joga muito. É craque de bola. E aí vem o Bahia de novo. Forçamos o passe. Recupera que é nossa. Soteudo passando. Yuri viu. Meteu essa para o Soteudo. Vai encarar. Preparou. Limpou. Ajeitou para bater. Poderia ter tocado, hein. Poderia ter tocado aí para o Yuri Alberto. Jogada do Fluminense. Travamos com o Gilberto. Volta de novo. Gilberto duas vezes retoma essa posse para o Bahia. E vai ter, mano. Daquele jeitinho. Um contra-ataque bem maneiro. Vamos lá. Soteudo pede. Domina. Espera. Chama na tabela. Recebe na frente. Vai Soteudo. Vai Soteudo. Gol do Bahia. Gol de Soteudo. O primeiro do nosso novo camisa sete, novo craque. Ele estreia jogando muita bola independente desse gol que ele fez. Ele mostra que tem recurso, é muito habilidoso. Os zagueiros já ficam com medo, né, de dar o bote no cara e tomar o drible. Mais um bolão também do Yuri Alberto. E a batida seca do Soteudo. E com essa vitória maiúscula, a gente tinha caído para 12º, permanecemos ali. Mas olha só a distância do G7. Um ponto. Um ponto até do sexto colocado que é o Fortaleza hoje. E embolou de vez esse campeonato, hein. Tá ficando maneiro. Santos, Cuiabá, Corinthians e Mirasol estão caindo. Corinthians saiu aí das últimas posições. Mas ainda é o antepenúltimo. Eu acredito que o time vai embalar de vez, hein. Oferta do Everaldo, os caras só mandam 2,600. Sem chance, véi. Não, nem a pau. 3 milhões pelo menos, menos que isso eu não vendo. Bem 05 querendo o Marcos Felipe, hein. Ele vale 6 milhões, a oferta de 4,200. De repente, a gente pode ter um goleiro reserva. A gente que não utilizou nenhum goleiro reserva, se eu não me engano, na série até agora. A gente pode, de repente, vender o Marcos Felipe e ter um cara mais barato ali, né. Pra ser o reserva. Vamos ver qual é. Eu vou interromper por enquanto. Se pintar uma maneira, aí a gente deixa passar. Esse aí é o Google's Pet. É o pet que a gente joga. Ele é exclusivo pra PC. É o melhor do mercado. Vocês estão ligados. Não adianta ficar só falando, né. Vocês estão vendo que realmente é de outro patamar esse pet. Tudo mega atualizado. Tem vídeo no canal mostrando tudo que ele tem ali nos detalhes. Mas quem quiser adquirir é vendido pela Hotmart. O maior site de vendas do planeta. E além disso, cara. Tem ali a versão de Option File. Também vendida na Hotmart. Que também atualiza o Playstation 4, Playstation 5. Pra PES 2020 e pra PES 2021. Tô ficando por aqui. Confira os links na descrição. E até a próxima. Comenta aí se o Sotildo jogou bem. Mais ou menos. Ou jogou nada.